Comemoração Loro Manifestação João Monjo Badalatolo Nulone, Juventude da Existência, 12 de novembro, Halawyer Hotel Novo Turismo, Ligus e Conferência da Imprensa e Sesta Né. Manifestação João Monjo Né, Acontece Hotel Turismo, Nebidadão Né, Nakfila, Hotel Novo Turismo, Yetina Enrihuida, Atosia, Cianulo. Portavoz Zé Manuel Nakfila, Ateteng, em momento nabá, será ato exigência conabá direito do povo Timor-Leste Né, o objetivo principal é da Comunidade Internacional Atuari Direito Timor-Leste Né, conabá autodeterminação. 30 anos com o Tocobá e a fato ainda não é único, Juventude Lobo Unida, mais a muito que não é, a visita ao embaixador pleno e potenciário norte-americano Né, senhor João Monjo, será ato exigência conabá direito do povo Timor-Leste, merece a torreta ni a tempo nabá. O objetivo principal é da Comunidade Internacional Atuari, com a Nações Unidas, que atuarei direito do Timor-Leste Né, com a autodeterminação e atuaremos a libertação de Lobo Unida Né, com a prisão e a tempo primeira visita e única a Tebas, João Paulo II, com a Timor-Leste, com a Enriha Hala Manifestação, depois da capturação. O movimento Ida é 17, 18 e 19 de janeiro, lidera a Rússia Cira Lobo Unida, presentes Ida, Balung Maclai, Ida Macmão Olescobra, Agostinho Pereira, Jorge Dailalat, Filipe, Paulino, Cira Lobo Guida, Caio Labela Terminara, Munguere Grigório Cira, Cira Arthur Teptebes, Bravura, Juventude Né, e a momento Ida Né B, o país Ida precisa Teptebes. A gente atua no atúduba saída 먹을 o povo da Né, e azeitinha 먹을 o povo da Né, e a resistência. Juventude去了Resistência da Sira-Russo, atu estado amete em leuDã cooperação, no buco a gente identifica problema social e econômico, atuva ajuda bae-me a ser a Né, e a contribuída da libertação do Estado na Schönha Timor-Leste. Xeni Fernandes, Maxi Fraga, GMN